Criança Temos que estar perto pra enxugar As lágrimas do rosto Devagar O único peso a levar É o do leve corpo Pra que possa correr e cantar Colher e plantar Flores e frutos no meu pomar E sem perceber, crescer e voar Ele precisa de sorriso Ela precisa de abrigo Do pedaço de pão Do abraço do irmão Do colo do pai E do beijo da mãe Da avó que cozinha com prazer E me trata com amor Da família reunida Da fase mais feliz da vida Do encanto da leitura Das cantigas de roda Do primeiro dia na escola Da orientação Daquilo que poucos têm E todos precisam Amar é ter esperança No nosso Brasil E saber que criança É criança É ter esperança É ter esperança Lúcia É ter esperança É ter esperança